Música Continua então, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade então, acho que deu já, né, pra gente entender sobre os atos da divina vontade nessas sementes que se multiplicam, né, através dos nossos atos e é um milagre que acontece, né, que a gente vai entendendo à medida que Jesus vai abrindo a nossa mente, a gente vai entendendo mais vamos pro próximo, volume 16, 18 de fevereiro de 1924 todas as coisas criadas têm um som, um só som, eu te amo estava segundo meu costume, fundindo-me no divino querer para encontrar todas as coisas criadas e poder nelas dar minha correspondência de amor por mim e por todos enquanto fazia isto, pensava meu Jesus diz que tudo que ele criou por amor de mim e por amor de cada um mas como pode ser isto se muitas coisas criadas eu nem sequer as conheço como tantos peixes que se agitam no mar tantos pássaros que voam pelo ar tantas plantas, tantas flores tanta variedade de beleza que contém todo o universo quem os conhece apenas um em pequeniníssimo número portanto, se eu nem sequer sei especialmente eu que levo anos e anos confinada em uma cama como pode dizer que todas as coisas criadas têm a marca o selo do seu eu te amo para mim se eu não conheço todas elas, né enquanto pensava assim meu doce Jesus se moveu em meu interior em ato de prestar atenção para me ouvir e me disse minha filha e no entanto é verdade mesmo assim que você não conhece mas todas as coisas criadas têm cada uma um amor distinto por você também é verdade que você não as conhece todas mas isso não quer dizer nada é mais até te revela principalmente meu amor mais ainda e te diz as claras notas que meu eu te amo por ti está perto e está longe escondido e à vista eu não faço como as criaturas que estão e quando estão perto são todo amor mas assim que se afastam se esfriam e não sabem mais amar meu amor está sempre estável e fixo e não importa se está perto ou distante escondido ou secreto tem o mesmo som nunca interrompido eu te amo olha você conhece a luz do sol é verdade recebe a sua luz e o seu calor por quanto quer mas outra luz te sobra tanto que enche toda a terra e se quiser mais luz o sol a daria e ainda toda agora toda a luz do sol te diz o meu eu te amo a próxima é distante é mais conforme percorre a terra sim leva a melodia do meu eu te amo para ti sem dúvida você não conhece nem os caminhos que percorre a luz nem as terras que ilumina nem as pessoas que apreciam a influência benéfica dos raios solares mas enquanto você não sabe tudo o que faz a luz você está nessa mesma luz e se não a tomar toda é porque te falta a capacidade de ser capaz de absorver tudo em você você é pequena limitada mas apesar disso você não pode dizer que toda a luz do sol não diz para você que te ama é mais faz até mais desabafo de amor porque conforme vai invadindo a terra vai narrando a todos o meu eu te amo fiz por você e por todos assim também todas as gotas de água você não pode beber todas e trancá-las todas no seu corpo mas apesar disso você não pode dizer que elas não dizem que eu te amo assim que todas as coisas criadas conhecidas ou não conhecidas todas tem o selo do meu eu te amo porque todas servem a harmonia do universo em que você mora ao decoro da criação toda a maestria de minha mão criadora eu fiz como um pai rico e terno amante dos seus filhos e devendo os filhos saírem da casa paterna para tomar um estado o pai prepara um suntuoso palácio com incontáveis aposentos neste lugar onde cada um contém algo que possa servir a esse filho mas como estas estadias são muitas o filho nem sempre vê todas é mais algumas ele nem as conhece porque não teve necessidade de se servir delas e apesar disto se pode acaso negar que em cada estadia não tenha havido um amor paterno especial para com o filho havendo ainda bondade paterna provida ao que ao filho podia não ser necessário assim o tenho feito eu este filho saiu de dentro do meu seio e nada quis que lhe faltasse é mais criei muitas e muitas variadas coisas e um goza de uma coisa e outro de outra mas tudo tem um só som eu te amo é muito simples esse texto Jesus criou todas as coisas para a harmonia do universo nós dependemos desse equilíbrio dessa harmonia independente se não é para nós tudo que Deus fez nem tudo cabe para nós a gente é limitado a gente não vai dar não tem como a gente ter tudo impossível mas a gente fica sabendo que Deus nos ama mesmo assim porque ele deu para os outros também todo mundo tem um pouquinho para si e isso me serve porque ninguém vai precisar pegar o que é meu para que vai precisar pegar roubar o que é meu se ele deu para todos igual se tem tudo para todos então assim a gente tem que ficar feliz por essa graça da terra ser tão grandiosa ter tantos benefícios bens que dá para ser dividido por todo mundo infelizmente claro a gente pode reclamar com Deus nesse momento falar assim ah mas tem pessoas que tem muito mais que eu tem pessoas que são riquíssimas milionárias milionárias que tem uma ilha inteirinha só delas tem vários aviões à disposição já tinham e tem lanchas e não sei mais o que milionários então o que o senhor me diz aí nessa hora que o amor é esse aí não tem Jesus não tem nada a ver com isso entendeu essa pessoa que é egoísta que ela pegou tudo para ela e não divide o que tem não administra dividindo o que tem com aqueles que não tem então o problema está aí então Jesus ele fez e deu para todo mundo mas o ser humano como vive na vontade humana muitas vezes pega para ele sozinho para ter tudo sozinho e muitos ficam sem não tem o básico nem para onde morar nem o básico para comer nada aí que Deus não tem culpa disso ele fez se a gente disser que ele que ele não fez é mentira ele fez tudo para sobrar para dar para todo mundo e isso fala claramente eu te amo para cada um de nós então não muda nada vamos para frente volume 19 23 de julho de 1926 temores de ser deixada por Jesus quem vive na divina vontade perde toda a via de saída nem Jesus pode deixá-la nem ela pode deixá-la a criação é espelho a vontade divina é vida tendo esperado suspirado muito a vinda do meu doce Jesus pensava entre mim como farei se quem forma minha vida me deixa só e abandonada poderia eu viver e se eu vivo por que agora entendo que não são as penas que fazem morrer pois assim fosse depois de tantas privações suas estaria morta o sofrimento de sofrer não faz morrer as penas não fazem sentir a morte mas não a sabem dar as penas só me fazem sentir mas não me sabem dar a morte fazem eu viver esmagada e de baixo como debaixo de uma prensa mas o poder da morte pertence apenas ao querer supremo enquanto eu pensava assim o meu adorável Jesus mexeu-se dentro de mim e fez-se ver que tinha uma corrente de ouro nas mãos e se deleitava em fazê-la passar entre mim e ele de modo que ficávamos atados juntos e com amor e bondade todo o paterno me disse minha filha por que teme que eu te deixe escuta eu não posso tolerar este temor em ti tu deve saber que nas condições em que te pus o mar da minha vontade que dentro e fora de ti corre no qual tu voluntariamente não forçada te ofereceste nele tem ampliado tanto seus confins que nem eu nem tu encontraremos o caminho para sair então se você quiser me deixar não encontrará o caminho e por quanto queiras girar girará sempre nos confins intermináveis de minha vontade muito mais que teus atos feitos nela na divina vontade te fecharão todo o caminho de saída e se eu quisesse deixar-te não o poderia fazer porque não saberia para onde ir para me afastar dos confins da minha vontade ela está em todo lugar e para onde quer que vá encontrar-me ia sempre contigo quanto mais eu faço com você como uma pessoa que possui um quarto grande e amando a outra pessoa inferior a ela de muito acordo a toma e a outra vai mas como a casa é grande se esta se afasta e gira em sua casa aquela a perde de vista e se lamenta mas sem razão pois se a casa é sua poderá deixá-la as coisas próprias não são deixados portanto ou ele vai voltar para a casa em breve ou talvez ele está em algum quarto da própria casa por isso se te dei a minha vontade para a tua habitação como posso deixar-te e separar-me dela por quanto sou potente nisto sou impotente porque sou inseparável da minha vontade por isso ao máximo me afasto em meus confins e você me perde de vista mas não é que eu te deixe e se você girasse em nossos confins logo me encontraria por isso em lugar de você ter medo me espere e quando menos pensares vai encontrar-me todo apertado a ti então Jesus ele novamente conversando com a Luísa referente a essa realidade de que ela está reclamando de que ele está na privação e que ela ela fala assim eu vivo mas eu não entendo porque esse sofrimento todo tão terrível não me mata não acaba nunca acaba com a morte não acaba com esse sofrimento porque a morte pertence somente à vontade de Deus então eu tenho que aguentar eu sentir a dor da morte mas nunca sofrer nunca morrer de vez então ele não gostou do que ela falou eu não posso tolerar esse temor em ti aí eu pensava assim eu adorava mexer o temor que ela tem qual é o temor? tendo esperado suspirado muito a vinda do meu Deus como farei se quem for a minha vida me deixa só e abandonada poderei eu viver? o temor é se ela vai poder viver ela está falando que ela não vive que ela só sente morte morte, morte, morte então ele não está gostando disso escuta eu não posso tolerar esse temor em ti de ficar pensando só em morte tu deve saber que nas condições em que te coloquei o mar da minha vontade está dentro que dentro e fora de ti corre no qual tu voluntariamente você está voluntária você que quis te ofereceu para estar não forçada no mar da divina vontade você veio voluntariamente te ofereceste para viver aqui e tem ampliado tanto os seus confins que nem eu nem tu encontramos o caminho para a saída então você está crescendo tanto na divina vontade está aumentando tanto tanto na divina vontade que o ambiente ficou grande e não encontramos mais caminho para sair desse ambiente tomou conta de tudo então se você quiser me deixar não encontrará mais como sair e por quanto queira girar girará sempre no mesmo lugar só nos confins determináveis da minha vontade que está junto com a sua vontade que estamos unidos muito mais que os teus atos feitos nela te fecharão todo o caminho de saída então quanto mais atos você faz na divina vontade mais envolvida você está com essa vontade de Deus mais presa você está nessa envolvida comprometida então não tem mais como a vontade divina ela negligenciar você e Jesus também não pode mais te deixar porque você e ele estão conectados fazendo a mesma coisa juntos a mesma vontade girando o tempo todo juntos então todas as coisas que você fez os atos na divina vontade que você fez estão sendo sementes que estão gerando multiplicando até hoje que você fez há um ano atrás mas essas sementes na divina vontade estão hoje acontecendo os atos estão percorrendo tudo trazendo essas sementes girando e multiplicando em direção às outras pessoas então não acaba nunca o trabalho que você realizou com Jesus não acaba nunca então não tem como ele te deixar você está sempre girando nos confins intermináveis da vontade divina muito mais que os teus atos feitos nela te fecharão todo o caminho de saída e se eu quisesse te deixar não poderia fazer porque não saberia para onde ir não tem para onde ir onde eu vou você está junto a sua vontade e a minha estão conectados então tudo o que eu quero você também quer então a gente está conectado então não tem para onde fugir não tem como fugir da minha vontade onde você está e onde você está fazendo essa vontade acontecer ela está em todo lugar e para onde quer que eu vá eu encontrei a minha sempre contigo eu sempre vou te encontrar você vai estar sempre envolvida nessa vontade divina quanto mais eu faço com você como uma pessoa que possui um quarto grande então aumentou e aumenta esse quarto vira um palácio cada vez maior mas o palácio tem tantos quartos tem tanto espaço que vocês se perdem dentro desse palácio de tanto que você está fazendo atos da divina vontade você está aumentando como se fosse uma montanha aumentando aumentando criando um quarto atrás do outro então está virando um palácio e aí você fica num lugar e Jesus está em outro às vezes dormindo num quarto você está dormindo em outro bem longe então você sente a falta de Jesus mas ele está ali está junto nesses atos que você está fazendo ele está atuando ali nesse ato junto ele não pode se separar disso você pode só esperar que uma hora vocês vão se cruzar novamente novamente ele vai aparecer e vai vir falar com você de novo trazendo uma nova oportunidade e conversar com você de novo então é assim que ele está falando para ela as coisas próprias não são deixadas portanto ou ele vai voltar para casa em breve ou talvez ele está em algum quarto da própria casa por isso se te der a minha vontade para a tua habitação você mora nela como posso deixar te separar-me dela porquanto sou potente mas nisso eu não tenho poder não tenho como me separar da divina vontade nisso eu não tenho por mais poder que eu sou da divina vontade eu não tenho poder de me separar por isso ao máximo me afasto em meus confins e você me perde de vista mas não é que eu te deixe se você girasse em nossos confins logo me encontraria por isso em lugar de você ter medo de eu te abandonar me espera e quando menos pensar vai encontrar-me todo apertado a ti depois disso estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer e diante de minha mente se fazia presente toda a ordem que convém ter na divina vontade o que se deve fazer e até onde se pode chegar em suma tudo o que Jesus mesmo me ensinou e pensava entre mim como poderão fazer tudo isto as criaturas se eu que formo eu que tomo da fonte me parece que não faço tudo muitas coisas deixo para trás e se não chego àquela altura em que Jesus diz o que será daqueles que tomarão minha pequena a minha de minha pequena força de minha pequena força então depois disso eu estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer e diante de minha mente se fazia presente toda a ordem que convém ter na divina vontade o que se deve fazer direitinho na ordem e de onde até posso chegar em suma tudo o que Jesus mesmo me ensinou e pensava assim como poderão fazer isto as outras criaturas se eu que tomo da fonte me parece que não faço direito e nem faço tudo muitas coisas deixo para trás e não chego àquela altura que Jesus quer o que será daqueles que tomarão de minha pequena força e Jesus movendo-se dentro de mim me disse minha filha muitas coisas que criei na criação nem todas te servem a ti nem em você as goza muitas outras não conheces mas se não te servem a ti vai servir para os outros se não você não goza delas e não as conhece os outros vão conhecer e vão gozar e se as criaturas não tomarem tudo todas servem a minha glória a minha grande glória e para fazer conhecida minha força minha majestade meu grande amor e a multiplicidade de tantas coisas criadas então minha filha criei muitas coisas que eu criei na criação nem todas te servem a ti nem as gozas muitas outras não as conhecem mas se não te servem a ti servem os demais se não as gozas e as conheces tu gozam e conhece os demais e se as criaturas não tudo tomam todas servem a minha grande glória mesmo assim e para fazer conhecida a minha força a minha majestade meu grande amor a todos e a multiplicidade de tantas coisas criadas que fazem conhecer a sabedoria o valor do artífice divino que é tão hábil inteligente que não há nada que não saiba fazer agora se tantas coisas eu tirei para fora da criação do mundo que devia servir a natureza que devia ser como o espelho no qual o homem olhando-se devia reconhecer seu criador e todas as coisas criadas deviam ser caminhos para retornar ao seio paterno de onde tinha saído muito mais é necessário fazer conhecida as coisas do reino da minha vontade que deve servir como vida da alma e como centro onde Deus deve ter seu trono agora a multiplicidade das coisas que te fiz conhecidos serve para mostrar quem é esta vontade divina como não há coisa mais importante mais santa mais imensa mais potente mais benéfica e que tem virtude de dar vida que ela todas as coisas criadas por quanto boas e santas são sempre na ordem secundária só ela tem sempre o primeiro lugar e onde não está ela não pode haver vida por isso os muitos conhecimentos sobre a minha vontade servirão a minha própria vontade como glória e triunfo e servirão as criaturas como caminho para encontrar a vida e recebê-la e a sua altura e imensidão servirão as criaturas para que jamais se detenham mas que sempre caminhem para alcançá-la por quanto possam e a multiplicidade dos conhecimentos servirá a liberdade de cada uma para tomar aqueles que quiserem porque cada conhecimento contém a vida e se se rompe o véu do conhecimento encontrarão dentro e como rainha a vida da minha vontade portanto conforme tomam e fazem tanto mais crescerá a vida da minha vontade neles por isso se atentem manifestar os méritos as riquezas infinitas que possui a fim de que o céu de minha vontade seja mais belo mais atrativo mais majestoso como é que o céu da criação a fim de que arrebatados por sua beleza pelos bens que contém possam todos suspirar ouvir a viver no reino da minha vontade então é muita coisa que ele falou aqui né meu Deus do céu nem sei como que eu vou falar tudo isso mas vamos lá ele fala aqui né que é essa parte da segunda parte que tudo que ele criou nem tudo vai servir para a Luísa nem tudo ela vai gozar porque a pergunta dela foi assim se eu que tomo da fonte me parece que não faço todos os atos os atos na vontade divina se eu que tomo da fonte não consigo fazer tudo imagina como que os outros vão fazer e nós estamos fazendo vontade divina agora né então ele falou muitas coisas eu criei na criação mas nem todas vão servir para você Luísa nem você vai gozar disso muitas outras você nem conhece mas se não te servem a ti servem os demais se não as gozas e nem conheces tu gozam e conhece os demais e se as criaturas não tudo tomam todas servem a minha grande glória e para fazer conhecida a minha força a minha majestade meu grande amor e a multiplicidade de tantas coisas criadas que fazem conhecer a sabedoria o valor do artífice divino que é tão ábil que não há nada que não saiba fazer então aí essas coisas todas que nós estamos conhecendo que estamos fazendo tudo que nós estamos aprendendo né fazer são diversos são vários atos cada pessoa faz um ato no seu ofício e ele fez tudo para poder a gente fazer no nosso ofício cada pessoa faz uma coisa então a pessoa é ela é profeta o outro é pregador o outro é professor o outro é médico o outro é né cada pessoa é uma profissão e cada profissão é atos na divina vontade né se tantas coisas tirei fora na criação do mundo que devia servir a natureza e que devia ser como espelho no qual o homem olhando-se devia reconhecer seu criador e todas as coisas criadas deviam ser caminhos para retornar ao seio paterno de onde tinha saído muito mais é necessário fazer conhecer mais coisas do reino da minha vontade então ele vai ter que mostrar mais coisas que ele está mostrando para nós agora né do reino da divina vontade que deve servir como vida da alma e como centro onde Deus deve ter seu trono a multiplicidade das coisas que te fiz conhecer serve para mostrar quem é esta vontade divina mas não a coisa mais importante mais santa mais imensa mais potente mais benéfica e que tem a virtude da vida que ela todas as outras coisas por quanto boas e santas são sempre na ordem secundária só ela tem sempre o primeiro lugar e onde não está ela não pode haver vida então a divina vontade né ela está sempre como base de todas as coisas que acontecem né no mundo e são muitas coisas que nos acontecem oportunidades que vão acontecer mas não tem coisa mais importante né e mais santa mais imensa mais potente mais benéfica do que o dar a vida todas as outras coisas por mais boas santas que são sempre estão em ordem secundária mas aquilo que dá a vida é o principal elemento da divina vontade né dos atos que vão dar a vida principalmente só ela tem sempre um lugar o primeiro lugar e onde não está ela não pode haver vida então a vida é o principal ato da divina vontade que a Luísa nem tem acesso né que é dar a vida né quanta vida que a gente tem que observar que é doada através dos atos né de bondade que a gente faz principalmente atos de bondade que vão gerar vida na vida das pessoas e as oportunidades que nós temos para gerar vida também ao redor de nós né e tudo isso são em primeiro lugar os atos mais importantes da divina vontade os muito conhecimentos sobre a minha vontade servirão a minha própria vontade como glória e triunfo e servirão as criaturas como caminho para encontrar a vida e recebê-la a vida na divina vontade né de viver conforme a vontade de Deus do jeito como ele né faz as coisas acontecerem você obedece né e a sua altura e imensidão servirão as criaturas para que jamais se detenham mas que sempre caminhem para alcançá-la por quanto elas possam e a multiplicidade dos conhecimentos servirá a liberdade de cada pessoa para tomar aqueles que quiserem porque cada conhecimento contém a vida e se se rompe o véu do conhecimento encontrarão dentro então a pessoa ela vai trabalhar né se rompendo o véu do conhecimento e vamos encontrar essa luz dentro das verdades da divina vontade né como rainha a vida da minha vontade portanto conforme tomam e fazem tanto mais crescerá a vida da minha vontade neles por isso se atentem manifestar os méritos as riquezas infinitas que possui a fim de que o céu de minha vontade seja mais belo mais atrativo mais majestoso como é que o céu da criação a fim de que arrebatados por sua beleza pelos fins que contém pelos bens que contém possam todos suspirar ouvir a viver no reino da minha vontade então é um trecho bem assim não tem muito o que falar ele já explica em si próprio o próprio texto já explica tudo né então é isso que a gente já está vivendo aqui na prática é o que está sendo ditado aqui nesse texto né com as palavras de jesus mas é o que a gente já está fazendo se rompe o véu do conhecimento que as luzes que nós estamos recebendo todos os dias a gente recebe uma luz né cada conhecimento contém a vida e se rompe o véu do conhecimento encontrando dentro ali né e se se rompe o véu do conhecimento através da vida na divina vontade se rompe o véu desse conhecimento para entender como rainha vai encontrar como rainha encontrarão dentro como rainha você vai ser como rainha a vida da divina vontade portanto conforme tomam e fazem tanto mais crescerá a vida da minha vontade na pessoa tá vendo tanto mais quanto mais tomam a vontade divina e fazem os atos tanto mais crescerá a vida da minha vontade na pessoa tá vendo quanto mais atos de romper o véu do conhecimento quantas luzes que a gente a gente recebe aqui quantas luzes que a gente recebe aqui quanto véu de conhecimento nós estamos rompendo de luzes que estão sendo dadas então isso é a vida na divina vontade que está crescendo em nós então a gente fica atento em manifestar os méritos as riquezas infinitas que possuem a divina vontade a fim de que o céu da vontade divina seja cada vez mais belo mais atrativo e é a gente fica cada vez mais atraído pelas verdades pelas luzes elas nos ajudam a ficar nossa apaixonados pela divina vontade mais majestoso ainda né mais lindo ainda cada vez a gente acha mais lindo e ficamos arrebatados pela vida na divina vontade pelos bens que nós estamos aprendendo vivendo né e todos estamos fazendo muitas pessoas suspirarem a vir viver no reino da divina vontade né então volume 20 29 de dezembro de 1926 como na humanidade de nosso senhor foi formada a nova criação do reino da vontade suprema meu doce jesus ao vir mostrava que levava no meio do seu peito um sol muito estreito entre os braços e aproximando-se de mim tomou aquele sol do meio do seu peito e com suas mãos o pôs no meio do meu depois me tomou minhas mãos entre as suas e as cruzou firmemente sobre aquele sol dizendo este sol é minha vontade tenho estreitado como o deixa não o deixe escapar jamais porque ele tem o poder de converter-te a ti e a todos os teus atos em luz de modo a incorporar-te toda nele no sol até formar um só sol depois disso estava pensando em tudo que meu doce jesus tinha feito em sua vinda à terra para a redenção para unir-me em seus atos e pedir por amor de seus mesmos atos que fizesse conhecida a sua vontade para fazê-la reinar e meu adorável jesus respondeu minha filha assim que minha humanidade foi concebida no seio de nossa senhora assim comecei já uma nova criação para poder estender o reino de minha vontade sobre os meus atos da minha pessoa da minha humanidade da minha carne da minha alma todos os meus atos que eu fazia dentro e fora da minha do meu corpo da minha humanidade estavam animados por uma vontade divina que continha a potência criadora por isso os meus atos recebiam a nova criação e se convertiam em atos da vontade divina eu estendia em meu interior e em todos os meus atos externos seu reino com efeito quem destruiu e rejeitou este reino da minha vontade no homem sua vontade humana que rejeitando-se de si mesma não se deixou dominar animar pela minha mas fez-se dominar e animar pela sua vontade humana e aí formou o reino das misérias das paixões e das ruínas agora minha humanidade antes de tudo devia refazer e voltar a chamar este reino do querer supremo em mim na minha natureza humana para poder dispor-me a formar a redenção e assim poder dar ao gênero humano os remédios para salvar-se se não tivesse posto em mim este reino a salvo não lhe tivesse dado seus direitos de domínio não teria podido formar o bem da redenção minha vontade divina teria sido inexorável em ceder-me seus bens se não tivesse tido primeiro o direito de formar seu reino em mim e depois como segundo ato me entregava os remédios para salvar as criaturas assim que minha vontade suprema se põe em atitude de ação em todos os meus atos ela dominava e triunfante investia com sua potência criadora minhas lágrimas e gemidos infantis meus suspiros batidos passos obras palavras e penas em suma tudo e conforme os investia os embelezava com sua luz interminável e formava a nova criação do seu reino em todos os meus atos por isso por cada coisa a mais que eu fazia o fiat divino ampliava os confins de seu reino em minha humanidade agora se a criação foi chamada do nada e foi formada sobre a base de minha palavra criadora que disse e criou mandou e todas as coisas tomaram seu lugar de ordem e de harmonia ao contrário da criação do reino de meu supremo querer não se contentou com nada para formá-lo mas quis como garantia de segurança a base os fundamentos os muros e todos os atos e penas da minha humanidade para formar a criação do seu reino vê então quanto custou este reino da minha vontade com quanto amor desenvolvi em mim por isso este reino existe não resta mais que fazê-lo conhecido para fazer sair em campo todos os bens que contém por isso o que quero de você é que assim como minha humanidade deixou livre a minha vontade para formar seu reino assim você me deixe livre não se oponha em nada a fim de não encontrarem você nenhuma oposição meus atos corram em você e tomem seu posto de honra se alinhem todos ordenados para continuar em ti a vida do reino da minha vontade então hoje os trechos estão bem grandes muita coisa né Jesus falou muita coisa vamos ver vou voltar aqui ele falou aqui ela falou aqui mostrou no meio do seu peito um sol então no meio do peito de Jesus tinha um sol muito estreito entre os seus braços um sol muito estreito entre os braços dele aproximou-se da Luisa tomou aquele sol do meio do seu peito e com as suas mãos o pôs no meio do meu peito depois me tomou minhas mãos entre as suas e as cruzou firmemente sobre aquele sol dizendo este sol é minha vontade tenha minha vontade estreitada não a deixe jamais escapar porque ela tem o poder de converter te a ti e todos os seus atos em luz de modo a incorporar-te toda nela até formar um só sol então é uma união que ela vai fazer de todos os atos dela unidos com os atos da divina vontade de Deus os atos de Deus do Pai do Filho e do Espírito Santo depois disso estava pensando em tudo que o meu doce Jesus tinha feito na sua vinda à terra na redenção para unir os meus atos aos seus atos e pedir por amor de seus atos que fizesse conhecida a vontade divina para reinar na terra e aí ele falou que a humanidade dele foi criada com esse poder de fazer os atos na vontade divina com um grande poder de criação de nova criação dos méritos então os atos de Jesus recebiam uma nova criação e se convertiam em atos da vontade divina para salvar as criaturas para poder trazer o reino de novo na vontade divina para as pessoas para dar essa oportunidade para todo mundo viver dentro desse contexto dos méritos dele de usufruir dos bens que ele conquistou de volta para nós a liberdade que ele nos conquistou de volta do resgate que ele nos deu e na possibilidade da santidade que ele nos concedeu através do reino então quem destruiu e rejeitou este reino da vontade na pessoa foi a vontade humana da pessoa a vontade humana da pessoa ela é uma egoísta é uma vontade egoísta em que a pessoa não aceita os designos de Deus ela não aceita o que Deus está trazendo de oportunidade para ela se santificar então ela não aceitando ela rejeita essa oportunidade que Deus está dando e aí ela não é animada mais pela vontade divina mas sim ela vive num reino de misérias de suas próprias paixões e das ruínas então essa pessoa ela ao negar a vontade de Deus que está trazendo uma oportunidade para ela de santidade ela se deixa dominar pelo seu egoísmo pelas suas paixões aquilo que ela gosta que é mais importante para ela do jeito que ela quer viver eu quero viver em paz eu não quero ter problema para mim não quero ter dificuldades não quero sofrimentos não quero nada eu quero viver em paz quero ser feliz né quero um monte de coisa e aí vem situações que você tem tudo para ser feliz através do amor que você vai doar para alguém através de você ser útil para a vida de alguém mas você né não gosta de trabalhar para ajudar essa pessoa você não está afim de trabalhar para ajudar alguém não quer você quer viver em paz livre sem ter que ficar dependendo de ajudar ninguém presa a ninguém você não quer ficar presa a ninguém né e aí você vai receber um reino de misérias de paixões que vão né porque você se opôs à vontade de Deus então você escolheu a sua vontade humana e a sua vontade humana não tem nada para te oferecer só tem tristezas só tem tragédia né então aí Jesus ele deixa você livre para escolher qual caminho você quer e aí você acaba caindo nessa nessa situação dos males né do que é mal do que é aquilo que não era para a vontade de Deus acontecer o castigo né é o castigo né você cai no castigo porque você mesmo rejeitou essa vontade de Deus que queria te dar felicidade e você preferiu a tristeza né então aí ele vai te dar o remédio para salvar você ele vai dar os remédios para salvar você quais são os remédios para salvar você sofrimentos então se você rejeitou a vontade divina ele quer te salvar mesmo assim e ele vai permitir os castigos vai permitir os sofrimentos e se você aceitar esses sofrimentos como justos você vai ser salvo e você agradece Jesus porque ele mesmo assim mesmo você não indo pela vontade dele você foi contra a vontade dele mas ele mesmo assim te perdoa e aceita que você aceite os castigos que você está sofrendo passando pelas dificuldades então você fala para Deus tudo bem Jesus eu realmente fui fraca não fui capaz de viver na sua vontade divina mas agora eu estou numa situação da minha miséria eu me resigno a esse castigo aceito estar passando por esse sofrimento é para o meu bem é para salvar a minha alma porque eu não consegui fazer aquilo que o senhor queria que eu fizesse para mim foi muito difícil então o senhor permitiu o sofrimento eu vou aceitar o sofrimento e vou ficar com ele porque é o único jeito agora de eu me salvar de me santificar através dele então eu não posso jogar fora essa oportunidade e aí você tem que aceitar os remédios para se salvar né se não tivesse posto este reino da redenção em mim é salvo e não lhe tivesse dado seus direitos de domínio não teria podido formar o bem da redenção de salvar apesar da pessoa não aceitar a vontade divina então não teria como ter o reino da redenção o reino da redenção é para salvar a pessoa que não conseguiu viver na vontade divina a pessoa pedir desculpa para Deus pedir perdão é assumir que ela não foi capaz eu não fui capaz de viver a sua vontade divina eu não fui capaz de me unir a ti e viver do jeito que o senhor me pediu para viver o senhor me deu condições para me viver e eu não confio em vós eu não confiei em ti para eu poder suportar as dificuldades as lutas eu não eu me entreguei as minhas as minhas próprias forças e eu não tenho força acabei dançando acabei ficando doente acabei ficando numa situação triste e aí eu tenho que aceitar então me ajuda senhor a confiar em vós novamente a aceitar os sofrimentos e entender que eu preciso pagar os meus pecados preciso aceitar as dificuldades que eu estou vivendo e esse é o jeito de o senhor me salvar e aí se você ver o seu sofrimento como um meio de salvação você volta a felicidade novamente você pode achar a vontade na vontade divina do castigo que se torna uma vontade permissiva do castigo uma graça muito grande que ele está te dando de uma nova oportunidade que ele está te dando da redenção de você salvar a sua alma né apesar de você estar tendo que passar por esses momentos de sofrimento mas aí vai acabar uma hora vai acabar porque não é a terra o lugar da felicidade a felicidade é no céu então uma hora vai acabar uma hora vai sumir e você pode buscar novamente né a vontade divina de novo você pode voltar lá atrás e descobrir o que realmente Deus queria de você e começar o caminho de novo e ele vai te dar uma nova oportunidade e vai curar você pra poder você viver a vontade divina do jeito como você como ele mostrou pra você ah então eu vou voltar atrás eu vou fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse e vou confiar nele vou me entregar e eu vou confiar nele e aí vou fazer aquilo que ele falou que eu queria que eu fizesse eu vou fazer custe o que custar mesmo com toda dificuldade é assim aí ele vai continuar aqui assim que minha vontade suprema se põe a atitude e ação em todos os meus atos ela dominava e triunfante investia com sua potência criadora minhas lágrimas meus gemidos infantis meus suspiros batidas passos obras palavras e penas em suma tudo e conforme os investia os embelezava com sua luz interminável e formava a nova criação do seu reino em todos os meus atos por isso por cada coisa a mais que eu fazia o fiat divino ampliava os confins do seu reino em minha humanidade agora se a criação foi chamada do nada e foi formada sobre a base de minha palavra criadora que disse e criou mandou e todas as coisas tomaram seu lugar de ordem e de harmonia ao contrário da criação do reino do meu supremo querer não se contentou com nada para formá-lo mas quis como garantia de segurança a base dos fundamentos dos muros e todos os atos e penas da minha humanidade santíssima para formar a criação do seu reino vê então quanto custou este reino da minha vontade com quanto amor o desenvolvi em mim por isso este reino existe não resta mais que fazê-lo conhecido para fazer sair em campo todos os bens que contém por isso o que quero de você é que assim como minha humanidade deixou livre a minha vontade para fazê-lo formar seu reino assim você me deixe livre e não se opõe em nada a fim de não encontrar em você nenhuma oposição meus atos corram em você e tomem o seu posto de honra se aliem todos ordenados para continuarem a vida do reino supremo fit então então ele está só confirmando aqui né ele só está confirmando aqui se você né deixar livre e não se opor a vontade divina e deixar tudo ordenado não vai ter nenhuma oposição aí os meus atos corram em você e vão tomar o posto de honra vão ser todos ordenados perfeitos né para continuarem a vida do reino da minha vontade então a criação foi chamada do nada e foi formada sobre a base da palavra criativa de Deus que disse e criou mandou todas as coisas tomarem o seu lugar em ordem e na harmonia na criação do reino do meu supremo querer não se contentou com o nada para formá-lo mas quis como garantia de segurança a base os fundamentos os muros todos os atos de penas da humanidade de Jesus os sofrimentos de Jesus né então usou dos sofrimentos de Cristo como a base para poder ser esse canal de redenção né para poder a gente assim é assim aceitar que tem um jeito da gente ser salvo apesar das nossas dos nossos pecados da gente ser salvo e entrar ainda na vontade de Deus apesar dos nossos pecados através né do castigo através da justiça então as penas de Jesus os sofrimentos de Jesus os méritos conquistados por Cristo nos dão a graça da gente poder viver ou no benefício total né da graça total da felicidade total ou da gente viver da esperança né da salvação através do purgatório né e daí a gente vai lá pagar pagar para ele essas coisas que a gente não foi capaz de fazer esses acos que a gente não foi capaz de realizar perfeitamente na divina vontade mas a gente fez a vontade de Deus né aceitando passar pela cruz aceitando as nossas penas como meios de salvação e aí é muito bom né é uma forma de você vem aqui é uma forma de você não perder a Deus ele não quer perder você e você vai aceitar a vontade dele permissiva do mesmo jeito que é a vontade do reino né que é a vontade do reino da redenção que o reino da redenção é você ser salvo pelos méritos de Cristo conquistados no seu lugar né por você já que você não quer fazer os atos seus na vontade divina Jesus fez os atos dele na vontade divina para poder garantir que você possa ter vida de uma forma ou de outra a divina vontade vai te dar a vida eterna mas só que vai ter dois jeitos tem o jeito da santidade humana né e tem o jeito da santidade divina do jeito da santidade divina é um jeito só o benefício só felicidade só garantia de segurança e um outro jeito né é um jeito da esperança né de você colher dos méritos do sangue de Cristo a salvação para você apesar do sofrimento que você tem que colher né apesar da justiça é muito importante né esse conteúdo né depois disso meu doce Jesus como relâmpago fugiu e eu queria segui-lo mas com grande amargura via naquele relâmpago que deviam vir doenças contagiosas que estarão em quase todas as nações sem excluir a nossa Itália parecia que muitos morriam por elas até chegar a despovoar as casas em algumas nações atacava mais forte o flagelo mas quase todas serão tocadas parece que se dão a mão em ofender ao senhor e nosso senhor castiga a todos com os mesmos flagelos mas eu espero que ele queira se acalmar assim os povos sofrerão menos então ele viu né que muitas doenças contagiosas estarão em quase todas as nações qual que é essa pandemia do covid sem excluir a Itália parecia que muitos morreriam por ela é covid com certeza até chegar a despovoar casas verdade tem uma família que perdeu quatro pessoas só uma família perdeu quatro pessoas uma família sobrou uma pessoa só da família o resto morreu verdade em algumas nações atacava mais forte o flagelo então em algumas nações era muito mais forte mas quase todas serão tocadas parece que se dão a mão para ofender ao senhor né então todo mundo está se dando a mão para ofender a Deus o senhor castiga com os mesmos flagelos todo mundo igual tá vendo a covid com certeza covid isso aqui né então aqui ele falando aqui interessante essa parte que ele dominava e triunfante investia com sua potência criadoras minhas lágrimas e gemidos infantis meus suspiros batidas passos obras palavras e penas em suma tudo e conforme os investia embelezava com sua luz e terminava formava a nova criação do seu reino em todos os meus atos por isso em cada coisa a mais que eu fazia o fiat divino ampliava os seus confins no reino da minha humanidade então em tudo que Jesus fazia o fiat divino ampliava um meio de usar para salvar as vidas salvar as almas mas se a criação foi chamada do nada e foi formada sobre a base da minha palavra criadora que descriou mandou e todas as coisas tomaram parte ordem e harmonia ao contrário o reino da criação do supremo querer não se contentou com o nada para formá-lo mas quis como garantia de segurança base os fundamentos dos muros e todos os atos e penas da minha humanidade santíssima a humanidade de Jesus a redenção para formar a criação do seu reino então é muito importante a redenção porque a redenção ela é um meio de remédio que foi colocado para a segurança nossa para quem não viver na vontade divina ela tem a oportunidade de pedir perdão através do sangue de Cristo entendeu vê então quanto custou este reino da minha vontade com quanto amor o desenvolvi em mim por isso este reino existe não resta mais que fazê-lo conhecido para fazer sair em campo todos os bens que contém é muita coisa que o reino da divina vontade tem né nossa muita coisa por isso o que quero de você é que assim como minha humanidade deixou livre a minha vontade para fazê-la formar seu reino assim você me deixe livre também e não se oponha em nada afim de não encontrar em você nenhuma posição meus atos corram em você e tomem seu poço de honra se alinhem todos ordenados para continuarem a vida do reino da minha vontade é muito importante a gente trabalhar em prol disso aí vamos ao último trecho aqui acho que é o último é grande também volume 21 quem possui a divina vontade é o apelo a todos os atos dela tantas vezes ressurge na vida divina por quantos atos se fazem na divina vontade como quem não a faz a divina vontade é o ladrão da criação então quem não faz a divina vontade é o ladrão da criação a pessoa que não faz a vontade divina estava pensando entre mim quando giro na suprema vontade seguindo seus atos na criação e na redenção parece que todas as coisas falam que todas tem algo a dizer sobre este admirável querer em troca quando estou ocupado em outra coisa todas as coisas se põem em silêncio parece que não tem nada a dizer mas enquanto isso pensava o sol penetrou em minha pequena câmera e sua luz batia sobre minha cama e eu me sentia investida por sua luz e seu calor enquanto estava nisso saiu uma luz de dentro de mim e lançando-se na luz do sol ambas as luzes se beijaram eu fiquei surpreendida e meu doce Jesus me disse minha filha como é bela a minha divina vontade situada em ti e no sol ela quando reside na alma e faz um doce encontro com suas obras faz festa e mergulhando em seus mesmos atos que faz nas coisas criadas se beijam reciprocamente e uma fica e a outra luz regressa triunfante ao seu posto a exercer seu ofício querido por minha mesma vontade então a alma que possui minha vontade é o apelo de todos os atos dela e assim que se encontram súbitos se reconhecem e por isso quando você gira na criação e na redenção todas as coisas te falam são os atos de minha vontade que te falam nelas porque é justo que quem possui conheça a vida dela que enquanto parecia dividida em tantas coisas criadas e distintem em tantos atos diversos porém é um ato só e quem o possui é necessário que esteja ao dia de todos os seus atos para formar um só ato só com todos os atos de minha vontade então a vontade divina ela é toda para salvar o ser humano a vontade divina é toda para criar benefícios para o ser humano é toda para ser amor para todos nós então a criação foi toda eu te amo o sombo eu te amo em toda a criação como disse lá em cima então tudo para nós tudo e o reino da redenção também é para nos salvar para poder devolver para nós a possibilidade de mergulharmos na misericórdia na esperança da misericórdia de Deus e nos salvar através dos méritos de Cristo através do sangue derramado de Jesus Cristo e nos limpar novamente por termos ido contra a vontade de Deus então tudo está unido tudo regressa triunfante ao seu posto e exerce o seu ofício para poder a vontade de Deus manifestar na alma das pessoas a alma que possui a vontade de Deus o que ela possui ela possui ou ela voltará a ordem primordial para o qual ela foi criada sendo essa alma triunfante unida com a vontade de Deus para fazer tudo o que Deus pede está atenta tudo o que acontece com ela e tudo o que me acontece eu agradeço eu aceito e faço não reclamo não repudio essa vontade de Deus não vejo isso como um problema eu administro isso da melhor forma com a vontade divina com o jeito de Deus manifestar em mim com o jeito de Deus me ajudar a resolver eu vejo Deus me ajudando em tudo e eu vou trabalhar para isso então a alma que possui minha vontade é o apelo de todos os atos dela e assim que se encontram súbito se reconhecem e por isso quando gira na criação e na redenção o que é girar na criação e na redenção não agradecer por tudo o que Deus fez e não agradecer também por Jesus ter feito tudo o que ele fez para nos salvar para nos dar essa oportunidade de perdoar os nossos pecados as nossas falhas as nossas rebeldias todas as coisas vão nos falar são os atos da minha vontade que são maravilhosos que te falam porque é justo que quem possui conheça tudo o que nós fizemos da vida da vontade de Deus que traz essa possibilidade do reino da criação e da redenção para nós e o reino da vontade divina é você conhecer todos esses atos de Deus e agradecer e você fazer aceitar tudo isso aceitar todo esse contexto a gente aceita os castigos que são necessários para o reino da redenção para poder as pessoas se converter dos seus pecados e pedir perdão e serem salvas através do purgatório através dos méritos de Jesus do perdão dado para elas isso é maravilhoso então a gente gira nesses atos de Jesus e queremos dar derramar o sangue de Jesus nas almas para que elas possam ter chance de ser salvas ou os atos da criação em que nós falamos para as pessoas olha como Deus te ama ele te ama tanto que ele te deu tudo isso que você tem a sua casa a sua família o seu marido o seu trabalho tudo isso foi criado por Deus foi tudo meios que Deus encontrou para te fazer feliz para te dar felicidade e se você souber agradecê-lo se você puder reconhecer toda a ação de Deus na vontade divina tudo que ia te acontecer foi obra de Deus e não se revoltar nunca por nada que Deus te fez você pode viver uma vida plena de felicidade aceitando tudo que te acontece e glorificando a Deus em tudo e ele vai te dar forças para você viver tudo isso com muita felicidade vai te dar forças para você nunca reclamar nunca se opor a nenhum ato da vontade de Deus na sua vida e ele vai ficar feliz de ver você feliz assim com ele nos atos dele que ele fez para o seu bem que você vai ver o seu bem vai ver o bem da pessoa com quem você está lidando da felicidade que você está dando para aquela pessoa de ver aquela alma acreditar na salvação de Deus através do seu amor para com ela você está cuidando de alguém essa pessoa as vezes a única esperança que você tem de salvar essa alma é o seu amor por ela a única esperança que essa pessoa tem de ser salva é que você está doando amor está sendo Jesus na vida dela então se Jesus a perdoa se você a perdoa se você a ama ela vai saber que Jesus também a ama é muito importante você entender dessa forma então vamos lá então a alma que possui minha vontade é o apelo a todos os atos dela e assim que se encontram súbito se reconhecem por isso quando você gira na criação e na redenção todas as coisas te falam são os atos de minha vontade que te falam nelas porque é justo que quem a possui conheça a vida dela que enquanto parece dividida em tantas coisas criadas e distintas em tantos atos diversos porém um é só é um só ato é um ato só e quem a possui é necessário que esteja ao dia de todos os seus atos para formar um ato só com todos os atos da vontade divina depois seguindo os atos que o Fito Supremo tinha feito na redenção cheguei ao momento em que meu doce Jesus estava em ato de ressurgir da morte eu estava dizendo meu Jesus assim como meu eu te amo te seguiu até o limpo e investindo todos os habitantes daquele lugar pedimos todos juntos que apreces o reino do teu Fito Supremo sobre a terra assim quero imprimir meu eu te amo contínuo sobre a tumba de sua ressurreição a fim de que assim como sua divina vontade fez ressurgir a sua santíssima humanidade como cumprimento da redenção e como um novo contrato que restitui o reino de sua vontade sobre a terra assim meu eu te amo incessante seguindo todos os atos que fez a ressurreição te peça te roga e te suplique que faça ressurgir as almas de sua vontade a fim de que seu reino seja estabelecido no meio das criaturas agora enquanto isto e outras coisas dizia meu amado Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me minha filha cada ato feito na minha vontade tantas vezes faz ressurgir na vida divina e por quantos mais atos faz nela tanto mais cresce a vida divina e tanto mais se completa a glória da ressurreição assim que a base a substância a luz a beleza a glória vem formada pelos atos feitos em minha vontade ela tanto mais pode dar tanto mais pode embelezar e engrandecer por quanto mais contato teve com ela aliás quem sempre viveu em minha vontade como teve seu domínio sobre todos os atos da criatura possuirá o ato sempre novo do meu fiat assim que o ato novo e contínuo das minhas aventuranças não só o receberá de Deus mas em virtude da minha vontade que possuiu na terra possuirá em si mesma o ato novo das minhas aventuranças que fazendo-o sair de si investirá toda a pata celestial por isso haverá tal harmonia entre o ato novo de Deus e o ato novo de quem possuiu meu querer que formará o mais belo encanto daquela morada celestial os prodígios do meu querer são eternos e sempre novos então cada ato na divina vontade tantas vezes vai fazer ressurgir a vida de Deus nos atos que são feitos e o que são esses atos na divina vontade são justamente você girar sobre os atos de Jesus e os atos de Deus do pai do pai e do filho e os atos do Espírito Santo pela santificação de cada um então quanto mais você gira nos atos de Deus tanto mais cresce a vida divina e tanto mais se completa a glória da ressurreição assim que a base a substância a luz a beleza a glória vem formada pelos atos feitos na minha vontade pela fé que você tem na divina vontade ela tanto mais pode dar tanto mais pode embelezar engrandecer por quanto mais contato você tem com ela quem viveu sempre em minha vontade como teve seu domínio sobre todos os atos da criatura possuirá o ato sempre novo do meu filho assim que o ato novo e contínuo das bem-aventuranças não só o receberá de Deus mas em virtude da minha vontade que possui na terra possuiu na terra possuirá em si mesmo o ato novo das bem-aventuranças tá vendo aqui mas em virtude da vontade que possuiu da minha vontade que você possuiu na terra você vai possuir em si mesmo um novo ato de bem-aventuranças que fazendo sair de si investirá toda a pátria celestial lá no céu por isso haverá tal harmonia entre o ato novo de Deus e o ato novo de quem possui a vontade divina que formará o mais belo encanto daquela morada celestial os prodígios da minha vontade são eternos e sempre novos depois disso pensava entre mim como é que Adão de um posto tão alto quando foi criado por Deus caiu tão baixo depois do pecado meu sempre amado Jesus movendo-se meu interior me disse minha filha na criação uma foi a vontade que saiu em campo ao criar todas as coisas a minha vontade para o bem desse homem e com direito só a esta lhe correspondia o domínio o regime e o desenvolvimento de sua mesma vida em cada coisa e ser por ela criados então ela sabia reger todas as coisas perfeitamente para a felicidade completa de cada coisa mas o homem com o subtrair-se da nossa vontade ele entendeu que podia fazer diferente do jeito dele e repudiar a vontade de Deus não foi mais uma vontade que reinava mais sobre a terra mas eram duas então tinha dois regimentos a de Deus e a do homem e como a humana era inferior à divina esvaziou-se de todos os bens do Fiat Supremo então ele se esvaziou ele perdeu os bens o entendimento a felicidade de entender o que Deus fez ele não achou as coisas que Deus fez mais perfeitas ele questionou todos os atos de Deus como Deus fez se Deus realmente o amava se realmente Deus está fazendo aquilo tudo para o bem dele porque ele não estava mais entendendo mais a Deus ele não estava mais aceitando o jeito como Deus fez as coisas ele estava questionando Deus do que Deus fez se era realmente o jeito perfeito ele queria o jeito dele o jeito dele era muito mais perfeito aos olhos dele entendeu e o jeito de Deus o jeito errado então muito difícil então ele se esvaziou do bem do Fiat Supremo porque ele não entendeu a ignorância a falta de comunicação com Deus a falta de entender Deus a falta de conhecimento que é a falta do amor de Deus não estava ouvindo mais a Deus e fazendo a sua tirou o poço da vontade divina ele fazendo a vontade humana pensando na vontade humana pensando com os botõezinhos dele do jeito errado dele ele tirou o poço da vontade divina que é muito mais superior a dele e isso foi o maior dos sofrimentos muito mais que esta vontade humana tinha saído e tinha sido criado pela vontade divina para que tudo fosse propriedade sua e domínio seu agora o homem com o subtrair-se da nossa vontade se fez réu né réu e roubou de roubar os direitos divinos né o direito divino de dar a vida né de dar a vida de gerar a vida dos filhos né e fazendo sua vontade humana nada mais lhe pertencia das coisas criadas por este fit assim que devia encontrar um lugar onde não se estendesse nossa obra criadora mas isto lhe era impossível este lugar não existe e enquanto não estava com a nossa vontade tomava as suas coisas para viver então roubava da vontade de Deus os meios para viver se servia do sol se servia da água dos frutos da terra de tudo e estes eram roubos que nos faziam então o homem que não fez a nossa vontade tornou-se o ladãozinho de todos os nossos bens então ele usufruiu ele usurpou as coisas de Deus que Deus fez para fazer com a vontade dele fazendo de um jeito diferente do que Deus queria fazer e aí ele deturpou toda a obra de Deus né então por isso que caiu tão não caiu um tamanho muito né caiu muito uma queda muito triste né como foi doloroso ver que a criação devia servir a esses desertores a esses traidores tantos que não pertenciam ao reino do Filho Supremo e por quantas criaturas deviam vir à luz e não deviam viver em nosso reino e fazer-se dominar por essa vontade tantos postos perdia sobre a terra aconteceu que numa família que em vez de mandar e dominar o pai governava e dominava todos os filhos então os filhos que dominavam então deu uma confusão danada os quais nem sequer estão de acordo entre eles misericórdia quem manda uma coisa quem outra meu Deusão qual a dor deste pobre pai Deus ao ver-se retirar o domínio dele pelos seus filhos e ver a confusão e a desordem da família humana misericórdia muito mais doloroso foi para o meu Filho Supremo que a obra de suas próprias mãos criadoras lhe tirava o domínio e fazendo sua vontade se opôs contra a nossa tirando-lhe o direito de reinar minha filha não fazer minha vontade é um mal que encerra todos os males eu que sei de todas as coisas eu que sei reger vocês para fazer tudo em ordem mas vocês cada um quer pegar do jeito cada um quer fazer de um jeito e viram a porcaria o caos total aconteceu na terra as trevas começaram a tomar conta do mundo por causa disso é o desabamento de todos os bens é a destruição da felicidade da ordem da paz é a grande perda do meu reino divino no meio das criaturas então imagina roubou dos bens de Deus usou dos bens de Deus das coisas que Deus fez dos dons que Deus fez para seus próprios benefícios então é aquilo que a gente está vivendo a gente já falou assim onde um tem muito onde o outro tem pouco onde um é mais rico e o outro é mais pobre onde está uma desordem total e aí por isso que o mundo está com o jeito que está né e aí a gente pode ver então amém estivemos reunidos continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós fit, fit, fit shh